Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, muito boa noite, é quarta-feira 21 de dezembro ano 2016 estamos começando a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pela sua TV Cidade o nosso canal digital o canal 14 em Farroupilha e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade TV Cidade Farroupilha, você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta, é a programação gerada ao vivo, diretamente da rua Rui Barbosa número 12, aqui no oitavo andar, estúdios da nossa TV Cidade, uma quarta-feira com bastante calor aqui em Farroupilha nebulosidade variável o termômetro acusando 26 27 graus aqui na área central de Farroupilha mas uma temperatura e também uma condição climática muito favorável para a realização da segunda noite branca no comércio de Farroupilha que já está ocorrendo, o comércio de Farroupilha mudou a paisagem mudou a visualidade da nossa cidade no dia de hoje enfim, o comércio marcando bastante a celebração do Natal proporcionando o encontro entre as pessoas, as famílias unidas que bom que não se pensa só no lado comercial, mas também se pensa no sentido maior do Natal que está muito próximo é sábado à noite, véspera de Natal, estaremos efusivamente comemorando, brindando realizando a senha de Natal enfim, já é Natal praticamente o Cidade Aberta começa com apoio cultural da Ecofara mantendo a cidade cada vez mais limpa do Grupo Feltrim mais pela cidade, muito mais por você e também do restaurante Estefenon, junto ao Círculo Operário de Farroupilha uma gastronomia de dar água na boca passe por lá você também e confira o Cidade Aberta começando depois da estreia aqui na TV Cidade Canal 14 do programa Cartas da Mesa mediado na sua primeira edição pelo Glacir Gomes e tendo um grande convidado falando sobre segurança pública o Coronel Osmar que responde por todo o policiamento extensivo aqui da Serra Gaúcha e o Cartas da Mesa sempre será um programa de muita provocação de muita reflexão temas espinhosos polêmicos a reflexão enfim aqueles temas palpitantes vão passar pelo eixo pela pauta do programa Cartas na Mesa que marca também a sua estreia aqui na programação da nossa TV Cidade a nossa programação ganhando corpo ganhando elementos mais para que você também possa cada vez mais estar conosco bom no programa de hoje são nossos convidados aqui nos estúdios o Carlos Alberto Paese o presidente da SIX Farroupilha a quem eu cumprimento agradeço pela presença Paese bem-vindo boa noite boa noite obrigado pela oportunidade de novo e já quero conclamar a população de Farroupilha para que venha para o centro para viver o centro está bonito nesta noite está bonito vão ter várias atrações a gente conversou com alguns comerciantes que estão são eles mesmos não são as entidades que estão fazendo são os próprios comerciantes da base eles mesmos fizeram isso o primeiro já foi bom eu acredito que esse de hoje vai surpreender muita gente vale a pena tem muitas atrações cada um com fazendo vamos dizer assim a sua vontade o seu desejo o seu desejo de vamos dizer destacar essa data sim valorizar a data valorizar a data então eu vejo assim muito que a população venha que prestigie porque isso tem que crescer e tem que se manter eu quero cumprimentar também o engenheiro civil o Gilmar senhor conhecido Gile agradecê-lo pela presença aqui seja bem vindo boa noite boa noite novamente aos espectadores é sempre uma oportunidade boa estar aqui poder a gente se relacionar com a nossa comunidade faço coro aos aos que me ladeiam no sentido de que para quem é um pouco mais velho como é o meu caso antigamente a gente passeava pelas ruas da cidade olhava vitrines hoje em função da modernidade e também um pouco da insegurança a gente não tem mais feito isso mas conclamo todos os farrobilhenses que tiveram oportunidade voltem a passear esses espaços são nossos eles precisam ser valorizados e também fazer coro também a este apelo vamos dizer assim no sentido de que a gente cada vez mais utilize esses espaços esses espaços são nossos nos trancar em casa pode até nos dar uma imagem uma ideia de segurança mas se a gente for maioria na rua eu tenho certeza de que nós sendo maioria nós não vamos sofrer esses problemas de insegurança e vamos tirar proveito oxalá São Pedro nos ajude com a possibilidade de não chover tudo pode acontecer mas isso na minha opinião seria ótimo com certeza bom já que vocês entraram nesse assunto e o programa sempre tem uma pauta bastante flexível e aberta é importante essa movimentação do comércio numa semana nós estamos vivendo alguns dias eu digo dias de loucura está todo mundo loucão para cá e para lá é aquela barreira de final de ano tem que fazer isso tem que fazer aquilo eu quero para onde gente todo mundo parece que vai terminar o mundo sempre foi assim no final do ano no natal mas é legal o comércio ter também essa atividade se embelezar buscar uma ação diferente convidar as pessoas não só para a compra mas para ter momentos de irmandade de encontro o que tu achas Gílio? eu acho fundamental para um cristão que recebeu essa educação natal é mais do que compras mas seria burro da minha parte não admitir que é um momento em que se tem um apelo para isto é um apelo em se trocar presentes a mídia toda trabalha em cima disso então virar as costas para isso seria burro na minha opinião então se a gente tem esta oportunidade de ao mesmo tempo em que a gente pode exercitar esse direito de comprar que há um apelo nesse sentido incrementar o nosso comércio num ano muito difícil muito difícil a gente nota esses esforços de alguns comerciantes no sentido de dar vida né então eu acho muito acho ótimo louvável do ponto de vista disso gerar um boom nas vendas eu sou um profissional liberal eu admito ter mais dificuldade nisso mas eu estava até comentando com amigos hoje espectadores a grande maioria das vezes em que eu tive notícias de feiras a grande maioria das pessoas diz o seguinte a gente vai em feiras para mostrar produto e para alinhavar vendas não significa obrigatoriamente que venderemos parto desse raciocínio para imaginar o seguinte talvez o comércio não faça nessas horas nessa extensão um grande número de vendas mas as pessoas entrando nas lojas olhando os produtos que se a venda não ocorra amanhã ou não ocorra depois da manhã uma ação para plantar exatamente então ter essa possibilidade de o comércio ser mais flexível estar aberto a essas coisas poxa eu acho que isso aí é uma espécie de uma eureca precisamos fazer isso precisamos estar mais perto daqueles que mesmo sendo uma ação específica de Natal é muito pertinente Paese presidente Paese da Six Farroupilha tem um slogan de uma de uma instituição de ensino aqui da região que dizia o seguinte não é mais o mundo mudou o mundo mudou muito as técnicas de comércio enfim na área na gestão empresarial administrativa muita coisa mudou o lado do comércio em promover essa noite branca talvez mais é uma forma de relacionamento com o seu cliente e com a sua comunidade eu acho que eu parto do princípio que é um chamamento para a população ir para a rua ocupar o espaço que é dela o Gilmar conseguiu ser muito incisivo na colocação a cidade é nossa é nós que temos que fazer eu recordo do livro Janelas Quebradas do Giuliani que depois virou prefeito em Nova Iorque certo e que agora está na equipe do Donald Trump ele quando chefe de polícia o que ele fez ele começou a colocar ele retornou para aquela linha de ação do policial do quarteirão ele atendia três, quatro quarteirões ele começou tirando bêbados ele começou tirando os batedores de carteira da rua para fazer o que? para fazer a população voltar para a rua e ocupar o espaço é isso que nós temos que começar a fazer aqui nós temos que ocupar o espaço o comércio sentindo isso sentindo a necessidade de vendas que o ano não foi aquilo tudo que a gente esperava aliás são vários anos que a gente vem sempre menos menos em queda em queda então agora um alento buscar um alento um reforço de caixa e além de tentar aproveitar esse momento porque nesse momento todo mundo para para refletir um pouco é um momento que faz a gente pensar o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer vem um pouco da religiosidade então trazer a população para a rua o que eles fizeram eles estão decorando as lojas deles eles estão colocando atrações culturais eles estão colocando iluminação diferentes então são atrativos para fazer o que? para fazer a população voltar para o centro voltar para visitar ver as vitrines apitar o centro se tiver venda ótimo eu posso até não ter a venda hoje mas eu posso ter a venda amanhã ele vai ver o que existe na minha loja o fato de eu estar preso dentro da minha casa não me faz ver aquele produto que talvez eu quisesse comprar certo e que de repente eu saio daqui e vou para o shopping porque eu acho que no shopping eu tenho mais segurança e esse produto eu tenho em farroupilha então é um momento para as pessoas circularem vai estar todo mundo pelo centro eu entendo que a população tem que prestigiar valorizar isso para isso aí crescer porque eu tenho amigos de fora que já disseram que vão vir para conhecer para conhecer o que é a noite branca então isso vai se tornar uma data calendário e eu acho que a população de farroupilha tem que prestigiar é algo especial para a população bom Carlinhos começando contigo também daqui a pouco a gente entra numa pauta mais incisiva secretarial do municipal problemas no hospital São Carlos enquanto isso já que me parece que o ano de 2016 foi né está praticamente morto o ano porque agora vem o Natal semana entre Natal e Ano Novo muitos em férias férias coletivas tentando resumir fazer uma retrospectiva do ano para nós aqui em farroupilha mas não desconectando da conjuntura estadual e também da conjuntura nacional dá para se dizer que foi um ano muito atípico difícil não eu digo que foi um ano que a gente sobreviveu a gente conseguiu passar ele porque a gente teve tanta coisa negativa acontecendo durante esse ano quer na área política quer na área econômica quer na área da saúde as coisas só foram se agravando cada pouquinho surgiu um fato novo que fazia com que a gente ficasse mais decepcionado ainda perdesse o ânimo vamos dizer usar o termo correto perdesse a tesão eu ia tentar vender o comerciante não queria me comprar eu ia vender o meu serviço o cara diz bai eu estou sem dinheiro para te pagar e cada pouquinho aquilo ia gravando e cada notícia vinha uma vamos dizer cada instante vinha alguma coisa mais agravante ainda então a gente perdeu o governo federal a gente perdeu está perdendo várias vamos dizer assim deputados e aquela maçaroca está ficando cada vez maior e isso reflete a gente perdeu credibilidade a gente perdeu credibilidade externa a gente perdeu a credibilidade dos investidores internos as pessoas estão perdendo emprego por quê porque não tiveram as empresas não tem mais condição de suportar a carga tributária a carga previdenciária e aí essa sucessão de fatos faz com o quê eu digo Farroupilha é uma ilha Farroupilha não sentiu tanto isso por quê porque a gente tem o nosso o nosso desenho econômico ele é diversificado então pode ter tido vamos dizer dificuldades num setor ou outro se a gente pegar a cidade vizinha nossa Caxias quantos desempregados temos em Caxias Farroupilha não tem tudo isso quantos em função da diversidade da matriz econômica nossa exato esse foi o diferencial isso que está acontecendo com o Caxias o problema o problema da década de 90 exato aquilo que aconteceu lá na década de 90 fez com que a gente fizesse o quê a gente se reinventasse e esse fato de a gente conseguir se reinventar e diversificar nossas atividades permite que hoje a gente não sinta tanto essa crise agora está começando a ter reflexos já por quê porque está cada vez mais travado e nós temos dois meses aí que a economia vamos dizer para porque ela sai daqui e ela vai para o litoral qual é o reflexo que isso vai dar nós tínhamos assim nessa época a contratação de temporários quantos temporários foram contratados então são assim são reflexos agora vem a minha preocupação é com as demissões principalmente no comércio que agora passou aquelas aí fica aquele período de 60 dias 90 dias 60 dias até começar aí que a minha preocupação talvez aí esse dado de desemprego comece a afetar nós perfeito Gile 2016 é ano quase para se riscar da nossa história com certeza por esse conjunto de coisas a iniciar porque na minha opinião o problema econômico que nós vivemos ele veio como consequência de um problema político um problema político e que passou que transcendeu o problema político ficou um problema ético ou seja se instituiu no no país uma uma contenda entre executivo e judiciário complicadíssima na minha opinião porque eu aposto que a maioria da população desconhecia quem era o seu tribunal superior o Supremo Tribunal o Tribunal Federal o S o S olha vocês que me assistem hoje está mediatizado vocês conheciam essa gente toda todos teoriza Vasco Gilmar dá um nome hoje hoje Mendes Carmen Lúcia Rosa Weber Lewandowski duvido duvido que a maioria dos telespectadores conhecesse a gente Celso de Mello Marco Aurélio eles são pessoas tão públicas quanto qualquer governador do nosso país quanto o presidente da república então isso se deveu o que? o país ficou judicializado o executivo se perdeu o executivo impeachment no chefe do executivo nacional na chefe e isso isso é atípico isso é anormal isso aí criou na minha visão um um problema consequente econômico de incertezas problema econômico se deveu às incertezas todas são geradas o impeachment resolveu Carlos? Leandro eu acho que não resolveu porque os reflexos estão nos que ficaram não há anjos não há anjos colocaria diferente só temos demônios sim quem me assiste consegue ver algum anjo quem é o salvador da pátria é isso que me deixa um final de ano triste apreensivo sem perspectivas sem perspectivas porque eu até pedi para um amigo tá mas e o que vai acontecer se tudo cair em cima do Temer convocará novas eleições não não há isso isso é inconstitucional cairá o chefe do chefe do congresso nacional não o cara tá sendo investigado ele não pode assumir meu Deus do céu pra que lado nós vamos Carlos pra que lado nós vamos Leandro isso reflete no empresariado reflete naquela pessoa que quer investir então um ano atípico nesse sentido a falta de ética a roubalheira institucionalizada gerou esse caos político e em consequência nós tivemos uma grande dificuldade econômica por isso que eu de novo faço cor a gente está sobrevivendo é porque realmente nós temos uma capacidade muito grande nós somos meio refratários fortes refratários nessas crises todas aí bom nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais em seguida a gente volta com a sequência do programa cidade aberta desta quarta-feira a presença do presidente da SICS Carlos Alberto Paese e também do engenheiro civil Gilmar Senhor e o Gile aqui nos estúdios em seguida a análise dos nossos convidados do secretariado do novo secretariado anunciado pelo prefeito Clayton Gonçalves nesta quarta-feira a gente volta já já com o Cidade Aberta da sua TV Cidade Refeições de dar água na boca o sabor da comida caseira bem preparada servida em espaço amplo organizado local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto nas quartas-feiras à noite a tradicional vitela pratos preparados com carinho grande variedade de sobremesas restaurante Estefanol muito mais que um restaurante pista de danças amplo local para festas casamentos formaturas e aniversários Estefanol o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha na rua Rui Barbosa telefone 3261 4034 o Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos visite nossa farmácia e tenha completa linha de medicamentos Música 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 Círculo Operário de Farroupilha Mais benefícios para você e sua farmácia Música Autoposto Benvenuti recomenda Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho Música Pneus calibrados além de maior segurança diminui o consumo Para sua segurança revise pastilhas e lonas de freio Mantenha seu instintor de incêndio em dia Música Autoposto Benvenuti Limitada na Júri de Castilhos esquina com Pinheiro Machado onde você é sempre bem-vindo Música Olá O Governo do Estado através do DAER e da EGR está trabalhando para melhorar as nossas estradas Desde 2015 mais de 1.400 quilômetros de rodovias estaduais já foram construídos ou recuperados um investimento de 700 milhões de reais E você sabe boas estradas são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos municípios e a qualidade de vida das pessoas depois da arrumação da faixa para o comércio que ficou muito bom Esse é outro bom exemplo do que está sendo feito A ERS 640 próxima a Rosário do Sul era considerada a pior rodovia do Estado Agora está totalmente recuperada Eu sou caminheiro há 30 anos Antes a estrada era perigosa e hoje é uma tranquilidade Ainda muito para ser feito porque o Rio Grande precisa de estradas cada vez melhores até a próxima Retornando com o programa Cidade Aberta aqui pela TV Cidade o canal 14 o canal digital da NET em Farroupilha nesta quarta-feira de calor final de tarde quente em Farroupilha mas da segunda edição da noite branca o comércio mudando a paisagem de Farroupilha ainda dá tempo até as 10 da noite venha para o centro da cidade também prestigie não precisa comprar se quiser comprar fique à vontade mas não é o foco principal desta edição da segunda noite branca promovida por mais de 90 lojas praticamente 100 lojas da nossa cidade Cidade Aberta retorna com apoio cultural da Ecofar mantendo a cidade cada vez mais limpa do Grupo Feltrin mais pela cidade muito mais por você e também do restaurante Estefenon junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha uma gastronomia que dá água na boca exatamente são nossos convidados hoje o presidente da CICS Farroupilha o Carlos Alberto Paese e também o engenheiro civil o Gilmar Senhor e o Gile que estão aqui nos estúdios da TV Cidade o prefeito Clayton Gonçalves numa entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira anunciou no centro administrativo municipal Avelino Magione o secretariado para a próxima gestão que assume a partir do dia 1º de janeiro quer dizer não está completo o secretariado porque falta ainda a definição do profissional ou do nome que vai comandar a Secretaria Municipal de Saúde o prefeito então anunciou confirmou na chefia de gabinete a permanência de José Volton a da mole na Procuradoria Geral do Município o doutor Valdecir Fontanella nós temos também ainda na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda Cleonir Roxy Vernini do PSB na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural que substitui a Secretaria de Agricultura Ricardo Bica Ferrari do PDT na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação ou seja a fusão da Secretaria de Assistência Social com a Secretaria da Habitação será comandada por Glória Menegoto da Rede Sustentabilidade na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Trânsito o vereador mais votado no município Fernando Silvestrin do PSB foi anunciado na Secretaria Municipal de Educação permanece à frente a titular da pasta no momento a professora Elaine Juliato do PDT na Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude nova Secretaria criada está o Sidney o Sidney catafesta vereador eleito pelo PSD na Secretaria Municipal de Finanças permanece à frente Bename Spilk do PDT na Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano a Secretaria de Administração Gestão e Governo Vandré Fardim do PSB na Secretaria Municipal de Meio Ambiente permanece o titular Rudimar Elvio da Silva do PSB na Secretaria de Planejamento também permanece o titular da pasta do momento David Argenta vereador eleito pelo PDT na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura há uma migração uma troca de cadeira é uma secretaria nova primeiro secretário será Francis Casale do PDT e na Secretaria Municipal de Saúde por enquanto segundo a informação da assessoria de imprensa o titular está indefinido cogitava-se a nomeação a escolha do doutor Roberto Seben do PDT para esta secretaria mas não está nomeado secretário de Saúde no município de Fagopilha Paese e senhores é um secretariado é mais do mesmo é um novo secretariado que leitura vocês fazem vou começar com o Gil olha esses nomes já se especulavam como como Leandro tu dissesse então eu acho que para a população não houve muita não houve muita novidade são pessoas a grande maioria experimentados porque quase todos foram partícipes da administração que finda essa semana então eu achei dentro da normalidade o prefeito desta vez puxou para secretário para um secretariado vários vereadores eleitos um terço da câmara de vereadores cinco vereadores foram chamados para a composição do secretariado de forma muito diferente de quando ele iniciou essa administração o prefeito mudou a sua concepção o seu discurso eu entendi que hoje talvez um pouco mais experiente ele não quis correr os riscos que correu no início da sua administração quando ele teve que fazer várias trocas de secretário então ele está com uma equipe bastante experiente que pelo menos tem experiência administrativa eu nem vou colocar de extremamente expert em cada em cada área porque isso aí na minha concepção um secretariado precisa ser da confiança do prefeito e sendo da confiança do prefeito raríssimos são os casos em que não há uma base política partidária ela precisa desenvolver a política partidária o que eu consigo ver é que em alguns casos particularmente do meu colega secretário de planejamento o David que ele é um vereador eu acho que foi o segundo vereador mais votado terceiro do PDT do PDT e ele é um engenheiro que vai estar atuando numa área técnica é um cargo técnico técnico político técnico político se eu pudesse ter todos desta modalidade eu acho que seriam os melhores mas eu entendo que o secretariado inicialmente ele deve ser político para fazer exatamente o trampolim entre desculpa a ligação entre o prefeito e a parte técnica que precisa ser desenvolvido melhor esse secretariado do que aquele anunciado há quase 4 anos eu entendo que ele melhor porque acho ele muito mais experiente e a prova da experiência da vamos dizer assim da pouca experiência é que o prefeito da outra vez precisou trocar vários secretários se eu me lembro rapidamente educação foram muitos não foram muitos não preciso nem não preciso nem avivar saúde não preciso nem avivar a memória do meu espectador na verdade nós tivemos dois secretários que começaram a gestão me corrijam se eu estiver equivocado dois secretários que começaram a gestão há quase 4 anos atrás e ainda estão Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com o Fabiano André Piccoli e a Secretaria de Agricultura com o Fernando Silvestrin todos as outras demais secretarias tiveram pelo menos uma mudança eu acho que o Francis também na gestão e governo gestão e governo são três secretarias não teve o o Anselio Brustolin mas o Anselio Brustolin é o Adamoli hoje era o chefe de gabinete era chefe de gabinete foi para o planejamento depois saiu e assumiu o David Argenta e na Secretaria o Miguel Ângelo na Secretaria ele não iniciou? não o Miguel Ângelo iniciou não era secretário era subsecretário foi para a Secretaria de Ação Social quando que Rogier Senta saiu da Ação Social e foi para a Habitação substituindo Luiz Ferdinando Nunes Aguiar do PDT espectadores é bem mais jovem do que eu tem uma memória seguinte eu estava olhando aqui houve muita dança de cadeira de cadeira secretários novos novos que vão estar à frente só dois só dois ou melhor é dois o secretário de desenvolvimento rural o Ricardo Bica Ferrari e o secretário da nova pasta esporte lazer e juventude o Sidney Catafest os outros todos já ocuparam todos já flutuaram pelas cadeiras do secretariado municipal Paes que leitura é um secretário técnico político esperava mais lá atrás se falava muito em técnico lá atrás na gestão nesse mandato que está sendo no início as pessoas tem que mostrar capacidade e competência alguns que passaram dentro disso aí não mostraram capacidade e competência nos setores que eles estavam tanto é que a gente falou isso várias vezes o que eu vejo assim a minha preocupação é que eu vejo como uma traição para o eleitor porque se eu votei no Leandro Adamatti para ser vereador é porque eu queria ele atuando lá e ele ia ser meu representante lá ele saindo da câmara ele vai para uma secretaria com fins políticos alguém que assuma no lugar dele não foi o meu voto consequentemente eu fui traído nisso entrou alguém aí que pode ser o eleitor do Gile vai satisfazer o Gile e vai acomodar as melancias dentro do caminhão na parte política de governo só que eu vejo assim se esse mesmo candidato vier me pedir o voto de novo eu vou dizer para ele não vou mais votar em ti porque eu queria estar atuando comigo lá na câmara sendo o meu representante na câmara de vereadores e ele sai da câmara de vereadores será que o substituto dele lá na câmara de vereadores vai representar aquele pensamento que eu tinha que eu votei nele é a pergunta então quantas pessoas a gente não pode julgar ninguém até ele não começar a realizar o trabalho alguns fracassaram em algumas secretarias e agora estão retornando em outras tomara consigam ser competentes e prestar um bom trabalho para a farroupilha porque nós estamos precisando disso nós estamos precisando de trabalho competência tá principalmente isso em vários setores que ficaram faltando nessa gestão mas vamos dizer assim o povo escolheu a gente tem que acatar a decisão da maioria fazendo a foto política do comando no primeiro escalão da administração municipal são 13 secretarias na verdade 12 secretarias mas a secretaria ou a chefia de gabinete ela tem status de secretaria municipal o procurador geral do município doutor Valdecir Fontanella é um cargo técnico mas enfim não entra numa questão política o PDT o partido do prefeito vai ter até o momento que temos uma indefinição ainda a secretaria de saúde o PDT tem seis secretarias praticamente a metade cresce muito o PSB com quatro secretarias já são dez aí soma mais uma da rede sustentabilidade uma secretaria do PSD que é um partido novo partido do catafesta 12 e falta a secretaria municipal de saúde que não se sabe o titular da pasta chama muito atenção que o PT o partido dos trabalhadores não está representado no primeiro escalão da administração municipal me parece que quem ganha força o PSB mas ele já tinha isso antes não mas escuta o PT começou a gestão passada com quatro secretarias municipais chefia de gabinete tancelio brustolim saúde doutor melo na secretaria de ação social com o rogir senta e a secretaria ainda do desenvolvimento econômico e turismo com o fabiano piccoli mas isso é até uma consequência do momento nacional a crise que aconteceu com o PT quantos vereadores elegeu o PT quantos ele tinha na outra a tendência é que o PT tenha a presidência da câmara de vereadores a tendência mas aí eu te coloco assim isso aí eu vejo como uma consequência da crise nacional do PT bateu a onda bateu aqui ela teve reflexos aquela quantidade de votos que o PT tinha na outra na outra eleição ele não teve nessa então ele perdeu representatividade dentro da própria coligação isso é minha maneira de ver é uma coisa é uma coisa técnica uma coisa de números tá se tem um vereador só por que eles vão ter tantos cargos lá dentro é mas o PT tá achando que queria a secretaria aí tem que acomodar as melancias quantos vereadores fez o PSD o PSD um vereador e tem uma secretaria e tem uma secretaria então poderia dois vezes duas medidas mas antes não tinha antes ele não tinha agora ele foi buscar tá tu falaste do PSDB o PSDB PSDB desculpe PSDB também fez um vereador só Glória Menegoto e tem uma secretaria mas acontece que ela já trabalhava na secretaria antes sim mas estava no PDT depois saiu para a rede mas aí é aquela coisa da coligação é uma composição complicada pode ser que o segundo escalão venha com força para o PT claro claro Gili eu também observava isso assim na nesta administração que finda às vezes tu tinha o secretário PDTista e o subsecretário do PSB e às vezes situações invertidas com a cabeça de um e isso aí fazia uma uma base uma dobradinha uma dobradinha que compunha administrativamente é a forma de compor de acomodar e não há dúvida é um exercício eu acredito que quem está lá do outro lado está é uma composição muito muito difícil de ser feita não foi não é a primeira vez nem será a última que isso vai criar Leandro alguns dissabores alguns descontentamentos é muito normal isso isso é da prática política vocês acreditam que esse novo secretariado ele tenha sido escolhido na sua maioria pelo prefeito municipal ou foi um secretariado apresentado ao prefeito municipal pelos partidos pelo que eu conheço do prefeito ele deve ter ele solicitado isso ele já deve ter vamos dizer a coligação já deve nós precisamos vai ser assim esse vai ser o escopo agora as peças que nós vamos botar aqui nós vamos ter que escolher depois é sintomático nós termos a secretaria municipal de saúde com o cargo indefinido mera coincidência ou alguma coisa a ver a dificuldade no hospital e que poderia ter refletido na escola do secretário da saúde na minha opinião tem tudo a ver porque eu nunca ouvi o anúncio de um secretariado em que por força inclusive da continuidade de governo o prefeito tivesse dificuldade de declinar o nome eu acho é porque existe uma situação muito difícil de ser administrada delicada delicada e que não e que na minha cabeça não tem como a nossa questão saúde ou secretaria de saúde passar não passar por hospital embora quando interesse quando há interesse se diga o hospital é privado o hospital não é da prefeitura mas Leandro alguma vez se conseguiu dissociar secretaria de saúde pró-saúde de hospital são coisas que andam muito juntos muito amarrados diferente disso eu como cidadão não consigo ver será coincidência? eu acho que não aquele que vai assumir este abacaxi tem que estar muito bem preparado sabe das dificuldades que vai enfrentar por isso que talvez seja um nome de difícil composição é a minha opinião a situação no hospital São Carlos pode ser uma dor de cabeça para o prefeito encontrar o titular da pasta da saúde país acredito que sim o momento é a mesma coisa que antes eu falei da crise nacional que ela repercutiu em todo o país em todo o restante do país aqui é a mesma coisa toda a população depende do hospital e várias ações tomadas não tiveram o resultado que se pretendia ou se achava que se ia conseguir então o hospital cada vez que a gente ouve falar em hospital a gente só ouve notícia ruim não se ouve notícia preocupante não se ouve notícias assim olha nós conseguimos resolver isso nós conseguimos não é só apagando um incêndio apaga um foco de incêndio aqui e dá outro incêndio ali então essas dificuldades e bem que o Gilles colocou que Secretaria da Saúde pró-saúde e hospital é uma coisa só mesmo mesmo que queiram fazer essa dissociação pra que tem fins isso a gente sabe que existem fins políticos nisso qualquer má ação dá um reflexo no outro setor mas quem controla o pró-saúde quem controla o hospital se tu olhar a nominata das pessoas que passaram todas elas tiveram cunho político elas foram indicadas pelo secretário pelo prefeito por alguém então isso é uma consequência e a situação o momento dificulta que alguém diga assim não eu vou abraçar essa causa eu aceito essa é a dificuldade que tem hoje nós vamos voltar a falar sobre a questão do hospital São Carlos é uma pauta sempre presente logo após o espaço dos apoiadores culturais aqui no Cidade Aberta sempre com apoio cultural da Ecofar do Grupo Feltrin e também do Restaurante Estefenão a gente volta em poucos minutos fique por aí nós permaneceremos por aqui refeições refeições de dar água na boca o sabor da comida caseira bem preparada servido em espaço amplo organizado local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto nas quartas-feiras à noite a tradicional Vitel Pratos preparados com carinho Grande variedade de sobremesas Restaurante Estefenão muito mais que um restaurante pista de danças amplo local para festas casamentos formaturas e aniversários Estefenão o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha na rua Rui Barbosa telefone 3261 4034 o Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos visite nossa farmácia e tenha completa linha de medicamentos em Farroupilha Círculo Operário de Farroupilha mais benefícios para você e sua família Autoposto Benvenuti recomenda confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho pneus calibrados além de maior segurança diminui o consumo para sua segurança revise pastilhas e lonas de freio mantenha seu instintor de incêndio em dia Autoposto Benvenuti Autoposto Benvenuti Limitada na Júlio de Castilhos esquina com Pinheiro Machado onde você é sempre bem-vindo todos pelo Rio Grande Olá o governo do estado através do DAER e da EGR está trabalhando para melhorar as nossas estradas desde 2015 mais de 1.400 quilômetros de rodovias estaduais já foram construídos ou recuperados um investimento de 700 milhões de reais e você sabe boas estradas são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos municípios e a qualidade de vida das pessoas Ah, depois da arrumação da faixa para o comércio aqui ficou muito bom Esse é outro bom exemplo do que está sendo feito A ERS 640 próxima a Rosário do Sul era considerada a pior rodovia do estado Agora está totalmente recuperada Eu sou caminheiro há 30 anos antes a estrada era perigosa e hoje é uma tranquilidade Ainda muito para ser feito porque o Rio Grande precisa de estradas cada vez melhores Até a próxima De volta com o programa Cidade Aberta aqui pela TV Cidade o Canal 14 o nosso canal digital o canal da NET em Fagopilha a única emissora de televisão na nossa cidade Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo Canal 14 ou você que nos acompanha então pelo Facebook também é sempre motivo de muita alegria Muito bem voltando o apoio cultural é da Ecofara mantendo a cidade cada vez mais limpa do Grupo Feltrin mais pela cidade muito mais por você e também do restaurante Estefenão muito mais do que um restaurante uma verdadeira gastronomia a seu dispor diariamente junto a estrutura do Círculo Operário de Fagopilha nossos convidados no programa de hoje o engenheiro civil Gilmar Signori o Gile e também o presidente da CICS Fagopilha o Carlos Alberto do Paese queria colocar em pauta ainda fazendo conexão com o bloco passado também nesta semana uma semana que antecede o Natal uma informação que deixa muitos preocupados uma médica que atua na pediatria do Hospital São Carlos concede entrevista à imprensa em Fagopilha e alerta se não houver pagamento de salários atrasados atrasados desde fevereiro a pediatria do hospital fechará não haverá mais atendimento a partir das 8 horas do próximo sábado na véspera de Natal e a orientação desta médica é que os pacientes procurem hospitais aqui da região não sei se vocês lembram houve uma época houve um ano em que nesta época de Natal e Ano Novo também fechou por exemplo momentaneamente a UTI adulto do Hospital São Carlos está virando problema isso é preocupante o eminente fechamento a possibilidade eminente de fechamento da pediatria do hospital lógico que é preocupante e ela é uma consequência dos atos tomados nos últimos tempos é um efeito dominó é um efeito dominó o que acontece o que a gente vê não se tem números do hospital eles falavam tanto em transparência que não tinha eles não tinham as informações dos números do hospital hoje a gente não tem a gente ouve coisas assim jogadas ao léu que é 40 milhões 30 milhões 20 milhões se tomaram série de decisões e todas essas decisões infelizmente não deram resultado o que a gente vê a gente sente a população está apreensiva e não tem como não ficar apreensivo se eu tivesse um filho pequeno felizmente eu consigo via empresa eu tenho um plano de saúde eu posso buscar fora e quem não tem plano de saúde fica refém está refém dessa situação agora eu penso também eu sou um profissional estou trabalhando há 10 meses eu não recebo qual é o ônibus? chega uma hora que eu tenho que dar um basta eu vi hoje também que a mesma situação está acontecendo em Bento Gonçalves quer dizer os maus exemplos estão sendo seguidos nós não estamos buscando os bons exemplos lá atrás antes da intervenção nós tivemos dentro do hospital o pessoal do hospital de São Marcos vieram aqui apresentaram o hospital como funcionava o hospital de São Marcos o hospital São João Bosco que é um exemplo de hospital superavitário um dos poucos e é um hospital que tem totalmente vinculado a prefeitura lá assim como os empresários fazem aporte por quê? porque eles tem resultado há poucos dias pediram a participação dos empresários aí eu te pergunto se os empresários foram meio que jogados fora de lá foram tirados até foram jogados para fora do posto do pro saúde agora porque a coisa degringolou vão chamar de novo os empresários para participar antes não servia agora serve eu vejo assim uma incoerência eu até fiz uma brincadeira esses dias com os amigos que eu disse assim eu precisava tomar rivotril porque eu estava criticando e não um dois rivotril porque eu estava criticando porque eu estava criticando a criação de novas secretarias agora as pessoas talvez tenham que tomar memorial para lembrar o que eles faziam lá atrás eu participei de entreguem para mim que eu resolvo eu ouvi isso e onde é que está agora estão me chamando de volta para ajudar e a solução então fica muito fácil tu jogar falar bonito tu jogar na mídia as coisas e tu agir diferente faço o que eu digo não o que eu faço não sei se chega nesses termos mas o que eu vi assim foi uma promessa de uma ação e nós não tivemos o resultado nenhum daquela ação e a consequência está aí se parar a pediatria os pais que tem crianças pequenas vão levar para onde eu não tenho um veículo eu não tenho um veículo para levar caxias como é que eu vou fazer se parar a pediatria tem necessidade de ter uma UC e não Natal em Fagopilha que ainda não está em funcionamento mas se inaugurou se inaugurou ela alguém inaugurou ela mas inaugurou o que? a sala porque os equipamentos que estavam lá eram da UTI que é aquela UTI que veio lá que os empresários fizeram uma campanha lá atrás e colocaram a UTI dentro do hospital esses mesmos empresários que foram dizendo não, vocês não servem para a administração e tiveram a cara de, vamos dizer assim a a a a petulância de chamar alguns empresários que estavam trabalhando lá questionar até a idoneidade deles na época aconteceu isso e agora estão querendo chamar de volta os empresários para ajudar? voltamos a ajudar sim mas não com esse tipo de de gestão que eles querem fazer a gente até pode tentar articular algum plano para recuperar o hospital ao reorganizar o hospital agora sem a participação desse tipo de de gestão que eles estão fazendo o que chama atenção né Gilmar senhor e Gile é que houve uma época não sei se ainda é o problema do hospital São Carlos estava no pronto-socorro os chamados os sobreavisos médicos depois salários atrasados dos médicos prestadores de serviços ou seja me parece que entra mês sai mês muda ano outro ano o problema continua sempre o mesmo financeiro agora bate na pediatria o problema do hospital é gestão é financeiro eu gostaria de saber qual é o déficit com quanto o hospital isso alguém disse já quanto é o nosso quanto é a nossa dívida eu vi um vereador que agora foi reempoçado falando de caixa preta vamos abrir essa caixa preta eu acho que é isso que a população gostaria de ouvir nunca ninguém passou a limpo isso houveram quantas auditorias mas de novo auditorias falaram de procedimentos mas não disse nós devemos tanto nós precisamos de um aporte mensal de tanto fala com o atual prefeito ele diz que é culpa do governo do estado que não manda o dinheiro é José culpando o João se o hospital é municipal a colocação do estadual eles quiseram transformar em todo SUS quem é que não está fazendo os aportes é o SUS então quer dizer existe um conflito daquilo que se pregava e do que se faz eu não sou autoridade nisso eu penso como cidadão poxa vida foi só um hospital a gente está vendo um esforço ali de um conjunto de de benfeitoras se esforçando no sentido mas isso é ótimo isso é bom mas pelo que eu vejo quando tu fala nesses números caros 40 milhões nossa isso assusta porque não se sabe porque isso foi um número pode ser 40 45 não pode ser 25 mas diga quantos qual é e aí vamos dizer diga dê a verdade doa que doe e depois vão dizer o seguinte população de farroupilha para esse hospital não fechar nós precisamos fazer isto isto temos que fazer e aí a pergunta que se faz é como o empresariado vai apostar se o hospital é uma nuvem a gente não sabe o que tem lá dentro no início do programa o que nós falava eu vou fazer investimentos se a economia nacional está neste padrão neste nível nessa incerteza que segurança eu tenho de investir Carlos que segurança eu tenho de abrir uma empresa que segurança tem um empresário que ele vai mais uma vez fazer aquilo ali e dará em nada continuará a dívida onde a pediatria ontem a UTI adulto a semana seguinte os médicos que não recebem só muda só muda o fato se tu pegar na sequência na sequência a gente teve os 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 traumatos os traumatos tu pega assim é uma sequência de médicos que não vão receber os anestesistas cada pouco cada pouco muda a figura mas não muda o foco exatamente então eu não sei se os enfermeiros estão recebendo não sei será que estão daqui a pouco eles vão começar a reclamar também e aí vem a direção por meio do doutor Tiago Brunet a direção acho que é técnica do hospital dizendo de que o hospital precisa demitir até 100 funcionários na área administrativa mas então tem um inchaço no hospital não aí tem um outro lado também que em função de não estarem recebendo do hospital são coisas que a gente fica ouve não é fato que a gente tem assim eu tenho como comprovar isso a gente ouve até uma queixa do próprio hospital que alguns médicos não estão internando no hospital estão mandando para fora de farroupilha até porque de repente o hospital está sem condições de atender aquela demanda daquilo que ele quer o médico quer então aí diminui vamos dizer a hotelaria então começa a sobrar pessoas então ele não esmiuçou esses dados o porquê dessa situação o porquê ele só deu que teriam que diminuir em função do uso do hospital mas agora a gente tem que ver o porquê que pararam de usar o hospital se eu vou usar o hospital e eu não recebo ou eu trabalho para o hospital e não recebo eu vou começar a desenvolver uma atividade fora porque eu tenho que viver eu tenho que manter minha vida como é que tu vai trazer um médico de fora para trabalhar no hospital se o pessoal já sabe que os médicos de farroupilha não estão recebendo tu acha que alguém vai sair de fora vir para farroupilha para não receber nunca não sei se foi o atual prefeito que é médico ou um colega dele que disse o cliente do hospital São Carlos é o médico o cliente quem diz que o Leandro vai internar no hospital São Carlos é o médico do Leandro é o médico do Leandro então se o médico do Leandro não está recebendo do hospital São Carlos ele vai internar o Leandro no hospital São Carlos o teu médico é uma relação assim ok o cliente ainda é o paciente não restam dúvidas mas o cliente VIP do hospital é o médico porque o médico vai dizer assim Carlinhos tu precisa ser internado no hospital por tal motivo não sei o que tu vai aceitar a tendência que tu venha aceitar então o médico tem um poder importante nesse sentido e nesta hora nós temos muitos médicos que estão indicando seus pacientes a internarem fora de farroupilha e é essa questão nós precisamos inverter esse jogo jogar limpo com a população dizer o que está acontecendo nós só temos esse hospital nós não temos outra possibilidade ou é o São Carlos ou é o São Carlos então eu acho que eu teria que jogar aberto jogar aberto dizer o que está acontecendo de verdade porque até agora nesses quatro anos ou até nunca se disse eu pelo menos nunca ouvi os números cristalinos de qual é a nossa dívida qual é o déficit mensal qual é a origem dessa dívida qual é a origem da dívida foi problema administrativo foi problema de desvio foi problema de reclamatórias trabalhistas foi má gestão sei lá eu gostaria de como cidadão nem como nem quanto profissional uma coisa que é ir jogando limpo Carlos eu tenho certeza que com cartas abertas com fio de bigode eu não tenho dúvida eu desconheço uma cidade que seja mais solidária que seja mais mais amiga do que a nossa porque é só fazer um evento para ver o nosso o nosso tamanho de capacidade solidária que nós temos a população não vai virar as costas para o São Carlos eu tenho convicção disso agora muda secretário e não se tem nada não se tem uma notícia disso olha eu tenho aqui na TV Cidade nós temos perguntado insistentemente sobre o real tamanho da dívida do hospital São Carlos no dia depois da eleição da reeleição de Clayton Gonçalves aqui nesse estúdio perguntei ao prefeito o tamanho qual era o real valor da dívida do hospital o prefeito diz que não podia falar no número voltamos a perguntar para o prefeito o prefeito diz que ainda não pode falar perguntamos para a direção da casa de saúde que esteve aqui nesse estúdio também qual é o real valor da dívida do hospital a resposta estamos fazendo um levantamento não podemos falar perguntei para a atual secretária de saúde Glória Menegoto qual é a dívida do hospital São Carlos ela diz que não poderia falar porque é um assunto do hospital São Carlos eu volto a fazer uma conclamação prefeito direção do hospital secretaria municipal da saúde por favor coloquem o número tal e qual como ele é digam a dívida do hospital é tanto não é para o Leandro não é para a TV Cidade não é para o Gil não é para o Carlinhos é para a Farroupilha somos nós que é a nossa população é o município de Farroupilha os munícipes que estão perguntando esta informação o espaço está aberto para todos para divulgação ou para colocar a realidade nós queremos apenas cumprir enquanto veículo de comunicação agente de informação nós tivemos também a UPA recentemente inaugurada inaugurou-se uma etapa a estrutura física mas não temos por enquanto previsão de quando ela vai abrir as portas e atender a população é inegável que é uma boa estrutura na área da saúde mas requer muito investimento para mantê-la na tua visão país Bento está com problemas e Bento está funcionando Caxias Caxias nem abriu pelo que eu fiquei sabendo Caxias não é nessa gestão que vai abrir o Guerra disse que talvez vai abrir prometeu no primeiro dia de governo vamos acompanhar mas eu vejo assim vão precisar vários profissionais quem vai manter a remuneração desses profissionais da onde vão sair os recursos para manter os profissionais que vão atuar lá dentro a parte física e a parte de equipamentos tu compra e tu vai usar uma vez tu vai gastar uma vez agora a parte de pessoal tu vai ter ela todo mês aí as imagens da inauguração da UPA vai ter todo mês parabéns eu queria que tivesse em Fagopila 10 UPAs é isso que eu quero eu quero o bem da nossa cidade mas para o bem da nossa cidade nós não podemos ficar inaugurando só o prédio nós precisamos poder usá-lo assim como nós precisamos usar a a neonatal uns dizem que é UTI outros dão outro nome tá mas nós não podemos usar UCI Unidade de Cuidados Intermediários então eu vejo assim a gente tá buscando recursos alocando recursos nossos juntos porque não é só recursos de terceiros e a gente não vai usar nós tivemos assim isso a gente conversava fora do ar antes a gente teve aqui no governo Rigoto que inaugurou a estrada pela metade a rota do sol inacabada aí veio a Ieda e inaugurou ela depois aí a Ieda inaugurou uma rodovia não me recordo mais é de Santa Cruz se eu não me engano aí por esse lado não tinha nem a sinalização Sartori enquanto prefeito de Caxias do Sul inaugura o sistema Marreques que depois é reinaugurado por o seu barco a gente percebe assim é só aquela coisa para ter a pompa política para dizer a minha placa tá lá a placa a placa então eu acho que nós tínhamos até outras prioridades talvez é isso que nós precisamos ver precisamos discutir em Farroupilha é o que nós queremos qual é o hospital que nós queremos nós somos na ideia de políticos nós entramos aí numa numa seara de que nós tínhamos que atender aumentar a capacidade do hospital nível de complexidade né nível de complexidade e eu me recordo que naquela época eu já questionava se o SUS quanto é que o SUS paga o SUS paga um cada custa três o SUS paga um na alta complexidade não na alta complexidade eles vão pagar mais quanto vai pagar dez mas quanto vai custar trinta conclusão o meu furo que era dois passou a ser de vinte eu só aumentei o meu buraco foi ilusão não sei qual era os fins que tinham essa ideia então nós precisamos ver bom nós precisamos de um hospital que atenda as necessidades básicas de Farroupilha bom então nós vamos trabalhar para ter um hospital com necessidades básicas só vamos parar com essa demagogia de tecnologia vamos atender o básico quando nós estiver bem no básico bom agora nós vamos agregar dentro das nossas capacidades financeiras e de profissionais porque não adianta eu querer botar uma UTI funcionar se eu não tenho neuro é básico numa UTI neuro nós tínhamos um, dois e aí quando começa a reverter plantão falta gente então nós temos que ver primeiro a nossa necessidade e dessa necessidade básica nós vamos começar a agregar com capacidade financeira para sustentar isso e investir nisso não podemos ficar nesse UAUE ah eu faço isso eu faço aquilo eu faço aquele outro vem um aí eu vou botar vou transformar em hospital Albert Einstein vou transformar o hospital em não sei o que foram pessoas que vieram aqui levaram recursos do hospital e não resolveram nada do hospital e a nossa situação é essa eu preciso encerrar o programa caminhando o programa para a parte final Gile quero te agradecer pela presença ao mesmo tempo em que externo votos de feliz natal boas festas um 2017 repleto de realizações primeiro saúde paz no coração alegria por aí afora para ti para toda a tua família eu agradeço Leandro agradeço a oportunidade gostaria de que esses votos que me foram estendidos eu estenderia todos os nossos telespectadores porque mesmo que a gente fale de dificuldades querendo ou não estou aqui estamos vivos estou aqui estou podendo falar foi um ano difícil isso nos obrigou a gente até dentro dessa nossa capacidade de nos reinventar da gente ser um pouquinho mais maleável e é isso que nos e é isso que faz acho que nós do povo brasileiro esse povo tão tão diferente da grande da grande massa mundial porque vira e mexe nós ainda com todas as dificuldades nós ainda conseguimos sorrir e vamos brindar o Natal vamos brindar o final de ano e torcer para que 2017 seja pelo menos um pouco melhor já vai ser um grande alento com certeza obrigado boas festas boas férias também obrigado de igual forma nosso muito obrigado ao Carlos Alberto Paese ainda presidente da SIX 10 dias à frente da nossa SIX aqui de Farroupilha depois Daniel Bamp vai sucedê-lo também presidente Paese com o Gilles não é diferente caminhamos juntos nesse ano aqui na TV Cidade com vocês também participando esperamos almejamos renovar essas parcerias para o ano vindouro pela frente a ti também Carlinhos uma pessoa uma liderança nata da nossa comunidade parabéns feliz Natal feliz Ano Novo extensivo a ti a Cláudia toda a família que esse momento também possa reavivar cada vez mais o amor a alegria a felicidade que tudo isso possa transbordar no cálice do nosso coração nestas festas de final de ano obrigado eu quero estender esses votos para vocês devolvê-los e repassá-los eles para toda a comunidade de Farroupilha e queria agradecer e queria agradecer a oportunidade agradecer as pessoas que confiaram na minha pessoa lá na SIX agradecer as meninas da SIX agradecer a diretoria e os parceiros que a gente teve junto eu acho que vai ser meu último pronunciamento como presidente e agradecer então façam aqui na diversidade agradecer agradecer a comunidade como um todo porque ela apoiou todas as iniciativas que a gente teve três anos a gente conseguiu realizar uma grande Fenaquiva a gente conseguiu realizar vamos dizer assim nós tivemos seis mil quase seis mil profissionais que foram que participaram de cursos e eventos de qualificação da SIX eu acho que isso é importante é um dado interessante que a SIX tem que mostrar para a comunidade a gente discutiu a nossa cidade a gente divergiu de outras pessoas mas a gente sempre procurou o que? Farroupilha a gente defendeu a classe empresária mas a classe empresária está pensando em quem? Farroupilha por quê? porque nós investimos aqui nós trabalhamos aqui os nossos trabalhadores são daqui então a gente pensou Farroupilha a gente quer o melhor para Farroupilha e é isso que eu quero que é um Natal muito bom para todo mundo e que em 2017 a gente consiga algo mais do que sobreviver que a gente consiga realizar mais coisas porque nós merecemos isso o povo brasileiro tem cintura ele tem jogo de cintura ele sabe se diversificar ele sabe se mudar se ajeitar e é isso que nós precisamos que os políticos parem de pensar só neles e pensem no Brasil como um todo muito obrigado feliz Natal feliz ano novo obrigado vocês estão partindo para um período de férias agora é isso merecidas mandem informações do litoral mandem informações do litoral gílio também via rede social via facebook da tv cidade mandem informações o nosso público telespectador quer estar de olho onde vocês estão aproveitem para descansar aproveitem para dormir bastante também repondo as energias gente nós vamos ficando por aqui com o programa cidade aberta de hoje agradecendo a todos pela atenção pelo prestígio vamos dar uma olhada na câmera aberta da tv cidade o final de tarde olha aí o trânsito exatamente o centro da cidade movimentado a noite branca movimentando mas tem nuvens escuras posicionadas ali na direção de Bento Gonçalves Caravaggio talvez uma pancada de chuva nos próximos minutos caia aqui na área central da nossa cidade enfim a noite branca ainda dá tempo para curtir dá tempo para você ir para a rua com a família aproveitar as diversas atrações que o comércio olha aí as nuvens escuras que o comércio da nossa cidade está oferecendo até as 10 horas da noite é bonita a nossa farroupilha a farroupilha que nós temos no coração olha aí atrás da igreja matriz do nosso município nuvens escuras diz o italiano cuide que vem piova gente muito obrigado até amanhã estaremos aqui com o padre Paulo Roque Gasparetto jornalista padre Paulo também e nós teremos a presença da Margarete Andreassa vamos falar sobre o sentido de Natal enfim como também preparar esse lado psicológico porque volto a dizer as pessoas estão loucas é tudo para cá é tudo para lá é para onde não sei o que calma o mundo não vai acabar a gente vai abordar essa pauta então no dia de amanhã forte abraço até amanhã boa noite até amanhã